Boa noite. Natural de Lisboa, o nosso convidado foi responsável pela produção de vinhos do Douro e do Porto por 28 anos, incluindo o mítico Barca Velha. Está em visita ao Brasil, apresentando seu novo projeto desenvolvido na região demarcada do Douro, em Portugal, que é considerada patrimônio mundial pela Unesco. O Frente a Frente recebe o enólogo José Maria Soares Franco. Também contamos com a presença do engenheiro agrônomo Plínio Manosso e da enóloga e especialista em turismo, Maria Amélia Duarte Flores. Uma boa noite a todos. Boa noite. José Maria, muito bem-vindo a Porto Alegre e também ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui com muito gosto. Está certo. Bom, você então está visitando o Brasil, está indo em algumas capitais. O que lhe trouxe ao país? É um mercado importante para o vinho português? É, certamente. Não só é agora, como acreditamos que vai ser ainda mais no futuro, não é? Daí o nosso investimento nestas visitas ao mercado. Portanto, para mim, visitar o Brasil é um prazer, e Porto Alegre em particular. Sinto-me bem, sou sempre bem recebido quando aqui venho. Mas, por outro lado, o trabalho do enólogo não se extingue com a produção do vinho que nós entendemos que é a qualidade máxima que podemos produzir. Também é preciso passar essa mensagem ao consumidor e é preciso saber até que ponto o consumidor aprecia ou não. Portanto, este trabalho, para nós, como enólogo, é muito importante chegar ao mercado, explicar às pessoas o que é que pretendemos com o vinho e saber o que é que as pessoas pensam dos vinhos, não é? Portanto, é algo, este diálogo entre quem produz e quem consome, é algo que nós consideramos muito importante. O mercado do Brasil é importante também, porquê? Porque o consumo per capita no Brasil ainda é baixo comparado com o resto do mundo. e nós acreditamos que está a crescer, aliás, as estatísticas indicam-nos isso, e quando crescer, nós queremos ter um papel e queremos ter um espaço importante aí. E, portanto, esta divulgação dos nossos vinhos, a nossa filosofia própria de produção, tem que ser divulgada, tem que ser comentada, tem que ser passada esta mensagem, digamos, ao consumidor, aquilo que nós chamamos a cultura e as emoções associadas ao vinho. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, acho que seria interessante explicar para quem nos assiste qual é realmente o trabalho do enólogo, muita gente confunde aí o sommelier com o enólogo, explica para a gente, então, o que faz o enólogo. O enólogo, portanto, é uma formação superior, eu estudei agronomia no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, em geral agrónomo, mas o que o enólogo faz é estudar a matéria-prima para transformá-la, as uvas, neste caso, no vinho que nós pretendemos, e depois trabalhar o vinho até ser engarrafado. Portanto, o trabalho do enólogo termina no engarrafamento do vinho, o trabalho propriamente dito técnico. Depois há toda esta parte da comercialização, de estudar o vinho depois de engarrafar, a comercialização e saber como é que o mercado o aprecia, quais são os comentários que faz, para que no ano seguinte podamos fazer um bocadinho melhor, não só com aquilo que aprendemos do ano anterior, da matéria-prima e da maneira como fizemos o vinho, como também da maneira como o mercado o recebe. Portanto, para nós é muito importantíssimo. Mas o trabalho do enólogo é isso, é trabalhar a uva durante o ano, chegar a vindimá-la no momento correto, isso obriga a um trabalho de pormenor de cada tipo de uva, de cada variedade de uva, vinificado da melhor maneira para o vinho que pretendemos produzir. E pronto, depois passado um ano, dois, depende dos vinhos, eu sou metê-lo ao engarrafamento, a partir daí, uma vez o vinho engarrafado, como arroia o enólogo não pode fazer mais nada, já está feito, não é? Esperemos que venha. Certo. Línio? Maria Melha? José Maria, eu fico curioso, e aí vem à mente uma provocação, realmente o Brasil, são 200 milhões de brasileiros, e o brasileiro consome pouco vinho. Mas, digamos assim, o próprio setor brasileiro, a vitivinicultura brasileira, também vem apostando nesse aumento de consumo. E ela procura se organizar para poder, digamos, também competir com os importados que vêm de várias regiões do mundo. Cada país produtor quer, tem um produto que é característico, digamos, e consegue passar essa imagem, digamos assim, e provoca, digamos, no consumidor brasileiro, essa curiosidade. Eu perguntaria assim, o que você conhece, digamos, da vitivinicultura brasileira, que é uma vitivinicultura mais tropical, e tem alguns terroares interessantes, que também, digamos assim, se propõem a apresentar algumas inovações. Eu não conheço muito ainda, mas gostaria de conhecer mais em pormenor. Mas tenho provado bastantes vinhos brasileiros, na minha vinda cá, porque eu sou um curioso do vinho mundial. Eu não provo só os meus. Portanto, gosto de provar, em cada local onde vou, o que se produz no local. Portanto, eu sei que o local onde se produz mais vinho no Brasil é aqui ao lado, na Serra Gaúcha, não é? Pronto. Tenho provado bastantes vinhos. Devo confessar que aprecio mais os tintos. Acho que são vinhos mais próximos daquilo que deve ser, a minha ideia, o potencial do local, do terroar. Acho que tem tido um incremento de qualidade bastante bom. Acho que o Brasil está no bom caminho nesse aspecto. Agora, se olharmos para o consumo per capita do Brasil, que são dois litros, não é? E se compararmos com a média mundial, que anda à volta entre os 30 e os 40, depende dos países, não é? E se multiplicarmos por 200 milhões, que são os habitantes do Brasil, quer dizer, se o Brasil duplicar, digamos, o consumo per capita, estamos a falar em mais de 400 milhões de litros. Portanto, há lugar para todos. Acho que há lugar para todos os produtores do mundo inteiro. E é aí que nós, vinhos portugueses, queremos ter um papel, e nós doarmos também, porque nós temos um perfil de vinho um pouco diferente e queremos ter um papel. E daí este nosso trabalho, por isso é que eu digo que nós acreditamos que este mercado vai ser, não só importante já, mas vai ser ainda mais no futuro. É esse trabalho que temos vindo a desenvolver, com o nosso parceiro no Brasil, que é a empresa Porta Porto, e também a Casa Flora no Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas no resto do Brasil é a empresa Porta Porto. Temos vindo a desenvolver esse trabalho e, periodicamente, nós visitamos o mercado e tem sido muito útil e muito bom para nós todos. Mas eu acredito, de facto, que o Brasil está no bom caminho, em termos da produção dos vinhos próprios. Eu noto que cada vez que há venho há um progresso, uma evolução grande. E pronto, acho que, uma vez adaptado ao clima que tem, que é muito próprio e muito específico, é um clima muito tropical, acho que vai dar coisas muito interessantes, muito boas. Se eu respondi. Bom, primeiramente é uma honra e muito obrigada à produção do programa pelo convite e a oportunidade de estar aqui participando dessa conversa com o José Maria, que nós, estudiosos, apaixonados pelo vinho, a nível de mundo, a nível de Portugal e turismo, a gente está falando com uma das maiores autoridades mundiais no assunto. Então, mais do que só a tradição portuguesa, ou, olha só a brincadeira, né? Só a tradição portuguesa de alguém que teve a assinatura da Ferreirinha, a paisagem do Douro, que é uma das mais deslumbrantes do mundo, um lugar onde o vinho já nasce quase pronto pelo solo, né? E eu acho muito bonito da sua trajetória essa mudança. Dentro de uma indústria tradicional, uma carreira muito consolidada que você já tinha dentro da Sogrape, faz a mudança, coloca seu próprio projeto, investe numa região tão distante de tudo que é o Alto Douro, lá na Quinta do Castelo Melhor. E eu acho isso muito bacana, para quem está entrando no mercado, escutar essa sua decisão. O que te fez acreditar que o teu projeto daria tão certo? Fora, claro, todo o teu conhecimento do trabalho. Obrigado, Maria Amélia, que é uma amiga já de alguns anos, que já nos visitou lá no Douro, na nossa Quinta do Castelo Melhor. Muito obrigado pela pergunta, é uma boa oportunidade, até para explicar também um pouco isso. Portanto, eu de facto terminei os meus estudos, eu sou natural de Lisboa, estudei em Lisboa, como disse há bocadinho, no Instituto Superior de Agronomia. Quando terminei os meus estudos, fui desafiado, pela então Casa Ferreirinha, que pertence agora ao Grupo Sogrape, para trabalhar no Val do Douro. E achei logo que era um desafio interessantíssimo, que eu não podia dizer que não, não é? E comecei logo também com uma gama de vinhos interessantes, de vinho do Porto, e também o Barca Veia, que na altura era o único vinho do Douro que a Casa Ferreirinha produzia. Isso foi um desafio importantíssimo para mim, portanto, durante quase 30 anos, fui responsável por essa gama toda de vinhos do Douro e pelo Barca Velha, e isso permitiu-me também, durante esse ano, criar mais 5 marcas de vinhos do Douro na Casa Ferreirinha, ou Quinta da Leda, ou Calado, ou Vinha Grande, ou Esteve, enfim. E consolidei um pouco o meu conhecimento da região do Douro. Mas, de facto, ao fim de 30 anos, eu não diria que estava cansado, mas diria que faltavam 15 anos para terminar a minha carreira profissional, portanto, não teria muito mais coisas interessantes e novas para fazer, indo em conversa, uma conversa de férias, na praia, com o meu amigo João Portugal Ramos, ele faz-me um desafio, estou-lhe devedor a ele dessa pergunta, que era, por que não trocares estes últimos anos da tua vida profissional, sossegadinho na sua grapa, não vais fazer nada de novo, tens a tua carreira garantida, mas, por que não trocar por um desafio novo, que seria o complemento da tua vida profissional? Criar um projeto novo, com um vinho, como tu sonhaste a vida inteira, e que uma grande empresa não é possível fazer, só numa pequena que nós vamos criar. E eu disse, olha, eu sou uma pessoa que leva tempo a tomar decisões, preciso de tempo a pensar, e pronto, tive de confessar que a mudança, por mim, é uma coisa que, à tal altura, não passava pela cabeça. E comecei a dizer, à tal altura, mas por que não? Se quer o João ter razão, por que não? Passado um mês já dizia, talvez, e passado três meses, estava a dizer ao João Ramos, olha, eu vou aceitar a tua desafio, vou trocar o certo pelo incerto, porque eu acho que posso vir a ganhar muito com isso. Passado este tempo todo, já levam 13 anos, eu digo que se eu soubesse, na altura que sei agora, tinha que começar 10 anos mais cedo, porque foi a oportunidade que eu tive de fazer no resto da minha vida profissional, o projeto que eu tinha sonhado desde o princípio. Portanto, acumulei 30 anos de trabalhar numa grande empresa, onde realizei muito profissionalmente, com a criação de algo de novo, como eu sinto que o vindo do Douro pode ser feito, com um perfil diferente e próprio, não é? E isso só com esta proposta do João Ramos. E com a ajuda também que esta empresa pertencer ao grupo J. Portugal Ramos, beneficia de toda a sua estrutura comercial, administrativa, mas particularmente comercial, que nos permitiu chegar, passados 10 anos, a 24 mercados mundiais, e a comercializar neste momento cerca de 1.200.000 garrafos. Portanto, com 10 rótulos novos, portanto, já... É um projeto que em 10 anos já tem substrato, já tem... Portanto, eu posso dizer que neste momento posso descansar um bocadinho, como Deus ao sétimo dia, posso dizer que agora tenho o direito de descansar um bocadinho e a gozar. E portanto, nesse aspecto, também estas visitas aos mercados ajudam-me a descansar, porque é bom, é engraçado, aprendo muito e gosto de viajar, portanto, particularmente ao Brasil. Como você tem visto a recepção do seu vinho? Você viaja bastante e nos outros países, então, fora da Europa, como está essa recepção? Olha, eu acho que todos os anos temos aumentado, por isso é que as nossas vendas estão aumentadas, portanto, a recepção é boa. Agora, nunca em lado nenhum como no Brasil, porque eu acho que há aqui uma certa empatia cultural de língua e de história entre Portugal e o Brasil e eu sinto que é talvez dos mercados onde é mais fácil comunicar, onde é mais fácil trabalhar as marcas, onde é mais fácil fazer. Também temos a sorte de ter um bom parceiro, Porto a Porto, de facto, tem feito um trabalho extraordinário de divulgação dos nossos vinhos aqui, não é? E, portanto, eu acho que é dos mercados que mais gosto me dá visitar, não só por isso, como também, porque, como disse há pouco, eu acredito que se vai desenvolver e acredito, sinceramente, que vamos ter aqui um espaço importante e bom. Portanto, vejo como de bons olhos, acho que a recepção tem sido bastante boa. Mas a Maria Amélia conhece melhor aqui o mercado, e os consumidores. Já voam grupos a Portugal, que nos visitaram a nós, que já conheceram e que... Já estivemos lá e realmente é uma propriedade incrível e ela contempla muito dos sonhos que as pessoas têm quando vão a Portugal. É paisagem, é gastronomia e, no caso do Oro, um castelo melhor, ela é mais isolada que as outras quintas do Douro, mas vale cada minuto daquela estrada para chegar naquele paraíso. Ela é isolada de propósito porque nós escolhemos a parte leste da região do Douro para o nosso projeto, porque é a zona mais quente e mais seca da região, portanto, é aquela onde a qualidade, a consistência da qualidade é maior colheita a colheita, safra a safra. Porque quanto menos chuva houver, quanto menos precipitação houver, menor é a variabilidade da qualidade da uva. E, portanto, isso obrigou-nos a ter duas características importantes na viticultura, escolha terrenos com inclinações e duas altitudes. Portanto, temos uvas muito concentradas junto ao rio e uvas muito frescas à cota alta. Portanto, todos os anos o que nós fazemos é estudar as uvas e fazer uma mistura das mesmas variedades de maneira a ter uma harmonia e um equilíbrio entre as duas. Há anos em que é mais a quantidade das uvas altas, há outros anos em que é mais as uvas baixas, isso é o trabalho do hernólogo, isso é a arte do hernólogo de interpretar a natureza e procurar esse equilíbrio e harmonia. Outro aspecto importante é regar a vinha inteligentemente e com cuidado para garantir que não falta à planta a umidade necessária porque nós estamos numa zona onde a precipitação não é superior a 200 milímetros, portanto é muito baixa, é inferior à do deserto do Sará, portanto é uma zona muito sofrida, portanto nós temos que dotar a planta daquilo que ela necessita para se desenvolver e para a uva ter boas qualidades e boa maturação. Portanto, foi isso que nós fizemos neste local, que nós escolhemos, eram terrenos desérticos, a Maria Amelda pela primeira vez que lá esteve ainda viu o princípio do trabalho dos terrenos, não é? E pronto, e plantámos do zero, não havia lá nada, comprámos 85 terrenos pequeninos para fazer a quinta de Castelo Melhor que hoje em dia tem 160 hectares, portanto a média de cada um era muito pequenina, muito baixa, não é? Foi o princípio do projeto, hoje em dia estamos contentes, satisfeitos. Aproveitando, José Maria, o vinho do Douro é numa região que tem uma marca que digamos está relacionada com o Porto, o vinho do Porto é um vinho tradicional, talvez um dos vinhos mais antigos, mais conhecidos no exterior, o vinho do Porto. O vinho do Douro pelo que eu sei é diferente do vinho do Porto, o vinho do Porto são vinhos mais fortificados. Como você está apresentando os seus produtos, eu acho que até seria interessante para quem está nos assistindo, fazer digamos algumas comparações, você falou alguma coisa por exemplo das características dos vinhos que você produz, que você busca, que é uma região muito seca e inóspita, e que vocês buscam fazer essa melhor digamos cortes para produzir um maior vinho. Se você pudesse falar um pouco também sobre o vinho do Porto em relação digamos aos vinhos que vocês produzem no Alto Porto. Eu não sei se os telespectadores conhecem bem a história do vinho do Porto, mas o vinho do Porto nasceu um bocadinho por acaso há 300 anos, quer dizer, depois da guerra dos 100 anos, houve uma guerra comercial entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra deixou de importar vinhos da França e andou à procura no mundo inteiro onde é que havia vinhos que poderiam satisfazer o mercado e encontrou em Portugal. Começou-se a exportar vinhos do Douro para a Inglaterra. O que aconteceu era que o tempo que levava a viajar para a Inglaterra era muito, na altura não se sabia tecnicamente o que se sabe hoje em dia e o vinho degradava-se durante a viagem. E para evitar isso começaram a adicionar álcool e aguardante ao vinho para evitar que ele estragasse porque o álcool é um conservador, não é? E o que os ingleses começaram a notar nessa altura foi que o vinho melhorava assim, ficava melhor e começaram a pedir para fazer mais e até para fazer mais cedo e começaram a vir ao Douro e a desafiar os produtores para fazer isso na Vindima e começaram a interromper também a fermentação ao meio porque verificaram que o vinho ficando doce ficava melhor também. E assim nasceu tradicionalmente há 300 anos atrás o vinho do Porto de maneira quase casual. Depois é evidente que o Tratado de Mituín entre Portugal e Inglaterra o vinho do Porto vence a desenvolver muito até atingir depois do tempo do Marquês de Pombal a expansão que teve e ele teve que tomar medidas fortes para preservar a qualidade do vinho e ainda bem nós devemos ir só ao Marquês de Pombal porque ele hoje em dia existe como existe graças a essa legislação, não é? O vinho do Porto nasceu assim e até, digamos, em 1980 poucos vinhos faziam na região do Douro como se fossem vinhos do Porto. O que é que acontece em 1980? Um bocadinho por conta do sucesso do vinho Barca Velha detectou-se que também era possível na região do Douro com algum cuidado diferente produzir vinhos secos não fortificados e então começaram experiências à semelhança do Barca Velha de vinificar vinhos com características diferentes pronto e nasceram os vinhos do Douro atuais e o que é que faz e o que é que mantém os vinhos do Douro atuais? É um pouco aquilo que eu chamo a cluna vertebral de um vinho é a frescura e a acidez do vinho e para isso o que é que é necessário? É ao contrário do vinho do Porto que é produzido junto ao rio com uva junto ao rio para o vinho do Douro é preciso subir na altitude ir aos 500, 600 metros de altitude buscar as uvas frescas e ácidas e são essas uvas misturadas com as outras que dão origem um vinho equilibrado e harmonioso por isso é que eu digo que nós na Douro nós não usamos correções químicas na adega nós corrigimos uva com uva vamos buscar uvas mais frescas para equilibrar uvas mais doces e menos frescas isto dão origem um vinho mais equilibrado mais gastronómico mais harmonioso não é? como este que eu estou aqui hoje que ainda vamos provar não é? é um pouco isso portanto o vinho do Porto ocupa um papel importante tradicionalmente há 300 anos representa mais de metade da produção da região o vinho do Douro não chega à metade 3 quartos de metade mais ou menos portanto tem crescido está cada vez a ser até mais sucesso há mercados muito importantes como este do Brasil mas há outros também que eu não falei há bocadinho como o Canadá e os Estados Unidos que são fortemente apreciadores e agora muito também o Extremo Oriente não é? o Extremo Oriente está a despertar não é? nós já tínhamos dois mercados importantes que eram Macau e Hong Kong que tinham muita influência portuguesa mas agora também há outros mercados a abrir-se como a China como a Península da Tailândia e o de Vietnã não é? mas é um bocadinho isto o vinho do Douro tem vindo a ocupar o espaço sem roubar nada ao vinho do Porto porque o vinho do Porto está estabilizado o seu negócio mas o vinho do Douro tem vindo a ocupar espaço que não tinha de antes portanto antes sobrava muito uva no Douro que agora é cada vez mais utilizado agora há muitas vindimas mas é que não sobra nada o que é bom para a região é bom para o produtor Bom, e complementando um pouco então a pergunta do Plínio o que faz dessa região tão especial para ser considerada então patrimônio da Unesco? Bom, o patrimônio da Unesco tem um pouco a ver com a história o facto de ser uma região antiga não é a região mais antiga do mundo mas é a dominação da origem mais antiga do mundo a região mais antiga é a Tocai na Hungria não é? mas não era controlada portanto o controle da região de Marcai da Marquês de Pombal faz da região do Douro a mais antiga dominação da origem mundial portanto a história para a Unesco é importante outra coisa importante para a Unesco é o aspecto portanto os patamares os murchos de X que suportam os patamares não é? o facto de ser uma vinha de encosta o facto de ser uma vinha de encosta obriga a ter cuidados uma vinha que faz dela uma paisagem completamente diferente e daí a Unesco considerá-la que tem um valor grande para a humanidade e preservá-la portanto do que aconteceu daí para cá desde que a Unesco considerou o Douro um património da humanidade nada se pode fazer sem uma autorização especial não se pode mexer nos patamares nem nos muros para não estragar de facto a paisagem natural nós devemos isso à Unesco é bom para nós que a região do Douro não se estrague e que se mantenha os critérios tradicionais agora o que é que faz também que esta região tenha chegado aí bom é precisamos esquecer porque é que o Douro é Douro como região marcada porque a meio de Portugal há uma montanha importante que é a Serra do Marão que impede que os ventos úmidos e frios do Oceano Atlântico cheguem à região portanto o clima do Douro é um clima mediterrâneo muito quente e muito seco isso faz com que a maturação das uvas seja melhor e mais puxante e faz com que os vinhos sejam diferentes e com caráter que permite serem fortificados no caso do vinho do Porto ou fazer vinhos de guarda como é o caso dos vinhos do Douro portanto esse conjunto da riqueza anológica com a riqueza paisagística e histórica fez com que a Unesco considerasse de facto uma região protegida e património da humanidade mas há dois não sei se há mas há outro património da humanidade no Douro também é muito interessante que é na zona que nós estamos que são as gravuras do Coa as gravuras do Coa são do Paleolítico são gravuras com 19 mil anos de idade que estão desenhadas na rocha pelos habitantes à época que estão preservadas e guardadas e que é algo de muito bonito de visitar também e a Unesco também considerou muito interessante e também classificou como património da humanidade então nós temos dois patrimónios na mesma região o que nos orgulha é um motivo de orgulho para nós e para quem nos visita também cada vez somos mais visitados porque pessoas são atraídas pelos dois patrimónios não sei se responder à pergunta sim, com certeza aproveitando esse controle que você falou dessa denominação de origem que é uma das mais antigas ela é construída pelo setor privado em conjunto com o governo o governo é mais atuante o setor público é mais atuante o setor privado é mais atuante como se dá essa dinâmica porque aqui no Brasil eu faço parte da Secretaria Estadual da Agricultura do governo do estado e junto com o Ministério da Agricultura digamos assim o setor público ele é muito presente nesses controles aliás o controle no caso do Brasil é quase que efetivamente público apesar de que algumas vinícolas elas se organizam já tem algumas denominações de origem então tem um autocontrole que está em andamento mas a tradição do Brasil é que o setor público esteja presente de uma maneira muito forte como é nessa região de vocês? Ora, inicialmente portanto inicialmente não havia nada num princípio quando se começou com o vinho do Porto e depois como eu dizia há bocadinho quando chegámos à época do Marquês de Pombal estamos a falar de Esquerote Terremoto no final do século XVIII ele sentiu necessidade era o primeiro-ministro do rei Dom José I em Portugal sentiu necessidade de impor regras para que a qualidade do vinho não fosse alterada pronto o primeiro controle foi instituído por ele estamos a falar de 1780 por aí e essas regras começavam por não se poder produzir fora dos locais identificados como sendo os bons não se poder produzir mais por hectare do que aquilo que se considerava que era o máximo e depois por um controle na qualidade do vinho final foi o primeiro controle esse era feito inicialmente pelo governo que depois delegou naquela que hoje em dia é uma companhia privada mas que na altura não era que chamava-se companhia vinícola do Douro ou companhia velha também conhecida pela companhia velha do Douro hoje em dia é uma empresa privada mas na altura não era representava o Estado era a que controlava tudo e todo o negócio passava por ela todos os produtores tinham que entregar o vinho à companhia e a companhia é que os comercializava isto depois evoluiu em meados do século XX no estado de 1933 34 no tempo do nosso Estado Novo é criado o Instituto Vinho do Porto aí sim aí é o Estado que controla tudo o Estado vai à região e diz vomitou a região uma vez mais e diz onde é que se pode produzir como é que se pode produzir e depois também um controle qualitativo do produto final analítico e organoético os dois recentemente depois da nossa adesão à União Europeia evoluímos para aquilo que nós chamamos o interprofissionalismo o que acontece no interprofissionalismo é criado um organismo que agora é o próprio IVDP passou a ser um organismo interprofissional há semelhança do que acontece no resto da Europa portanto onde estão representadas as duas profissões o comércio tem um número de representantes há dentro de um conselho e o comércio que comercializa o vinho e os produtores têm outros mesmos e o conjunto dos dois forma o conselho que é presidido pelo presidente do IVDP e esse conselho toma as grandes decisões portanto já não é o governo que toma já não é o Estado é o conjunto das duas profissões o comércio e a produção estão condenados entre aspas estão condenados a entenderem-se e a definir as regras e depois o próprio organismo implementa-as controla a produção e controla o produto final funciona bastante bem é muito mais satisfatório porque reflete as preocupações e as dificuldades do comércio e da produção e o governo presente ali no meio apenas desempata quando é necessário mas funciona bastante bem é um pouco a semelhança do que acontece em quase toda a União Europeia é o que nós chamamos de interprofissionalismo portanto a junção das duas profissões Bom, eu vou chamar o intervalo agora então vou pedir licença o Frente a Frente já volta não saia daí eles crescem rápido por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças e para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o programa Tempo de Aprender que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas secretários de educação saibam como aderir ao programa em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Overdriver Duo Mais de 3 bilhões de visualizações fenômeno na internet Sábado 18 de abril às 21h em Novo Hamburgo no Teatro Fevale Informações 3271200 ingressosuhu.com ou na bilheteria do teatro Realização Eduardo Holmes Apoio TVE e Rádio FM Cultura Cleiton Eclegir Mais nenhum de nós Quinta-feira 26 de março em Novo Hamburgo no Teatro Fevale às 21h Informações 3271200 ingressosuhu.com Realização Eduardo Holmes Apoio TVE e FM Cultura O Frente a Frente está de volta Estamos recebendo o enólogo português José Maria Soares Franco Bom, José Maria trouxe um vinho para a gente degustar Que vinho é esse, José Maria? Vou pôr aqui no meu copo também Bom, este foi o primeiro vinho que nós lançámos neste novo projeto da Duoro Duoro é o nome que nós escolhemos para a empresa porque é o nome latino engraçado porque quer dizer de dois Duoro vem do dual quer dizer de dois porque nós somos dois sócios mas parece querer dizer de ouro e portanto dá para as duas coisas é um projeto de dois e parece de ouro Por outro lado em termos de Marting foi interessante para nós porque pronuncia-se da mesma maneira em português em francês em inglês pronuncia-se e escreve-se da mesma maneira o que ajuda toda a parte da comunicação e ele foi o primeiro que nós lançámos e representa aquilo que nós achamos que é a qualidade do ano safra a safra o nosso colete representa a qualidade do ano então procuramos como eu vou dizer há bocadinho uma cor intensa os nossos vinhos têm sempre muita cor e muita estrutura a estrutura é o volume que o vinho tem na boca e os taninos que lhe dão garra que permite ser um vinho gastronómico para acompanhar pratos mais exigentes como por exemplo as boas carnes que existem tanto aqui em Porto Alegre neste estado e tem muita cor e tem uma cor um bocadinho diferente é menos vermelho e mais violeta isto é típico da região do dor superior e depois em termos aromáticos é um vinho que se que distingue um bocadinho dos outros por na minha opinião porque tem aromas de mais maturação da zona do dor superior o tal clima mais quente e mais seco aromas mais de frutos pretos a amora a groseia o cassis muito aroma de violeta também de floral e depois tem um bocadinho os aromas da madeira nós em Portugal chamamos as madeiras exóticas do Brasil as suas madeiras que eram utilizadas em Portugal de antes agora já é raro encontrá-las para produzir os antigos móveis que têm aromas próprios móveis quando são bons quando a madeira é boa têm um aroma próprio às vezes faz-nos lembrar por exemplo quando chegamos uma caixa de charuto é um aroma ótimo é um aroma do charuto da caixa também aparece portanto esta complexidade toda vem desta subregião foi por isso que eu escolhi para produzir aqui os nossos vinhos vou provar também então como? vou provar também vou provar também a particularidade depois na boca o sabor nos sabores é como eu dizia há bocadinho a frescura e a acidez que lhe dão vivacidade uma cluna vertebral e que vai permitir que o vinho possa evoluir muito tempo hoje estou-se a agarrar uma colheita de 2016 que tem um bocadinho o rótulo a gravura do que é a nossa vinha junto à margem do rio estou-se a colheita de 16 porque foi a última que se comercializou aqui mas nós já fazemos desde a colheita de 2007 foi o ano que nós fundámos e posso dizer que é com muita satisfação que vemos que o vinho de 2007 ainda está vivo portanto ao fim de 13 anos o vinho está vivo e quer dizer que ele pode evoluir nós até não conseguimos aqui porque os vinhos as gafas não chegaram em tempo vai ser feito depois uma prova vertical desde 2017 até 2017 mas as gafas já estão em Curitiba e São Paulo vamos fazer lá já agora depois de Porto Alegre será assim que elas quer chegarem mas é engraçado ver a evolução dos vinhos deste vinho e do perfil que tem com o tempo porque ele só ganha um vinho que a partir dessa empujante com a evolução só ganha aproveitar Maria Amélia tinha uma pergunta para fazer sobre a uva isso bom fora ter comentado sobre toda essa questão do Douro como patrimônio da humanidade para mim a paisagem é incrível acho que uma coisa esse trabalho à mão da vinha também que é um lugar em escarpas e etc a gente sempre se depara nos cursos de iniciação ou quando as pessoas vão tá mas qual é a uva porque a gente compra a denominação de origem Douro Porto porque que não é Cabernet porque que não é Chirras e eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente escutar e comentar com as pessoas porque não tem o nome da uva no rótulo ou se tem quais são o que que nós estamos provando aqui e se isso tem importância quando o assunto é um vinho de denominação de origem aqui estamos a provar começando pelo final da sua pergunta aqui as castas que estamos a utilizar nós só usamos castas portuguesas por uma razão simples é que se eu vim do Porto há 300 anos que se vende é porque com as mesmas castas e que tem um consumo grande não é é porque as castas são boas porque senão isso não acontecia nós optámos por só usar castas portuguesas porque achamos que é uma oportunidade para nós em Portugal para o mundo inteiro e de facto a qualquer lado onde a gente vá as pessoas dizem ainda bem porque o que nos dizem é que estamos um pouquinho cansados de todas as mesmas castas francesas que são exportadas para o mundo inteiro que dão origem a vinhos semelhantes do Pólo Norte ao Pólo Sul não são melhores nem piores mas são semelhantes são castas com uma personalidade muito forte não é e que marcam muito os vinhos mas aqui optamos por não pôr a casta porquê porque no chamado velho mundo na Europa onde o vinho nasceu há 300 anos ou há 400 se descobriu que lutando castas com castas só obtêm vinhos sempre melhores do que uma só sempre que vinho não quer dizer que não haja castas varietais vinhos varietais muitíssimo bons também que os há mas o que nós entendemos é que quando se faz um lote dá origem a um vinho melhor ainda e por isso optamos por comunicar ao consumidor a marca o local a produção e a safra entendemos que isso é a marca mais importante é aquilo que mais importante temos para comunicar ao consumidor da emoção que o vinho tem porque o resto é o próprio vinho que fala aquilo que eu disse há bocadinho as características da cor dos aromas dos sabores o vinho encontra-nos é verdade que o consumidor é curioso e quer saber nós por isso colocamos do contrarótulo as castas que são utilizadas e também temos sempre no nosso site uma ficha técnica onde tem essa história toda a razão é um bocadinho esta eu percebo que em alguns locais do mundo como é o caso aqui do Brasil que estão muito associados à produção das regiões mais recentes como é o caso do Chile da Argentina da Califórnia da África do Sul aí tiveram necessidade de associar o vinho à casta isso é um fator de conhecimento para o consumidor mas pronto é uma opção de produção nossa não é? não quer dizer que em Portugal não haja alguns casos de vinhos varietais mas nunca se conseguiu os grandes vinhos portugueses não são vinhos varietais são vinhos de lote então que as pessoas não se fixem em que ler o nome da uva elas se abram para provar os vinhos das regiões isso se tem curiosidade tem sempre o site tem sempre a ficha técnica tem sempre os livros tem sempre alguém que sabe não é? a curiosidade agora em termos de imagem em termos de marketing para nós o importante é o nome o local a pessoa portanto os nossos vinhos são todos assinados não é? eu assino os rótulos todos para as pessoas saberem porque é que o vinho foi feito assim como é que ele nasceu assim nasceu assim porque eu acredito que este é o vinho melhor que o Douro pode produzir não é? sim e pronto isso acho que é o mais importante não é? agora nós também indicamos o contravolto das castas mas indicamos outras coisas por exemplo nós temos uma temos algo muito importante para nós que é a nossa implicação de sustentabilidade na nossa quinta de Castelo Melhor temos uma zona que se chama da Rede Natura que são os locais que a União Europeia identificou onde há espécies de fauna e de flora raros no nosso caso temos um local em que edificam águias de bonelli que são raríssimas que nos permitiu ter que fazer um estudo de incidência ambiental antes de plantar a vinha saber o que é que esse projeto ia provocar à Rede Natura e por conta disso temos que tomar medidas minimizadoras e compensatórias uma delas é fazer um estudo anual temos uns biólogos que nos visitam duas a três vezes por ano e que medem medem a quantidade de plantas e de pássaros e de animais que aparecem na vinha e como nós não usamos pesticidas portanto somos amigos do ambiente temos uma política verde fortíssima o que acontece é que todos os anos aparecem estão a aparecer variedades raras uma delas é o chasco preto que é um pássaro pequenino raro que é o nome latino engraçado é oenante loucura oenante quer dizer vinho loucura calda branca e nós devemos criar um vinho uma marca de vinho que é o nosso topo de gama chamado o loucura que dá para jogar um bocadinho com a parada loucura e loucura que é aquele vinho pronto isso é importante para nós e depois conseguimos com isso que a rede europeia business and biodiversity nos aceitasse business and biodiversity quer dizer é possível ter negócio e preservar a biodiversidade ao mesmo tempo e isso permitiu-nos ter aqui um logotipozinho no nosso contrarótulo que diz exatamente isso que é muito apreciável nos mercados mais exigentes como por exemplo a Escandinávia a América do Norte e eu acho que todo o mundo cada vez vai pedir mais isto cada vez o mundo nos vai pedir mais façam o que entender em termos de negócio mas não estraguem o nosso planeta e isso é uma coisa que nos orgulha muito e que para nós é muito importante e que já foi reconhecida até pela própria União Europeia pela Academia Sueca do Meio Ambiental que nos atribuíram vários prémios e que nos orgulha de dizer é possível hoje em dia criar algo de novo sem estragar mas pelo contrário ou preservar e não aparecerem coisas novas só dou um exemplo curioso eu quando era pequenino havia um inseto que se via muito que eram as joaninhas não sei se no Brasil existem joaninhas quase que desapareceu em Portugal com o uso dos pesticidas nós o facto de não usarmos a vinha pesticidas voltá para ser muita joaninha a joaninha é o melhor inseto de todos porque alimenta-se de outros que são maus e portanto a luta biológica faz com que não seja necessário a gente estragar o meio ambiente não usamos herbicidas não usamos pesticidas não é necessário o clima é bom e temos insetos que equilibam-se uns aos outros eu acho que se o mundo inteiro percebesse isto tínhamos um planeta melhor pronto isto é só para dizer que tem mais esta componente na nossa na nossa política de produção que nos orgulha muito eu suponho que a Maria Amélia quando lá esteve estava a perguntar também de ver isso nós temos tudo como douro espaços predizos damos de beber as aves damos de enfim não custa nada não eu acho tão bonita essa questão da simbiose entre aspas do tempo da vinha do ser humano que vocês têm no Douro aqueles vinhedos antigos que podem ter 20 30 uvas misturadas então também por isso que eles nunca botam necessariamente o nome da uva porque por uma sabedoria ancestral que num ano uma ia bem a outra não a forma que eles tinham se proteger era plantar esses vinhedos mesclados então enquanto aqui a gente vê um hectare somente merlot lá as vezes em uma parcela de meio hectare tem 30 uvas misturadas e isso faz com que cada vinho que a gente prove em cada ano eles são é uma aquarela uma paleta de cores diferentes então eu sempre digo às pessoas quem vai visitar Portugal prove os vinhos de vinhas antigas você vai estar bebendo coisas únicas no mundo a cada sapo então é muito bacana esse patrimônio de vocês é verdade é muito verdade e isso faz com que por exemplo em Portugal haja uma coleção de castas de variedades de uvas únicas são 138 ou 139 variedades diferentes identificadas algumas delas com mais de 100 colones como é o caso da Toriga Nacional isso é um património único há estudiosos de viticultura e de empolografia do mundo inteiro que nos visitam para ver essas coleções de castas e provar as uvas na altura da Vindiba porque é de facto uma experiência interessante já é bom beber os vinhos imagina na paisagem aprendendo e comendo bem falando um pouco sobre isso então aproveitando o gancho o enoturismo tem avançado bastante não é? como é que vocês trabalham com isso e como você avalia esse movimento em Portugal no Brasil a gente sabe também que tem avançado bastante o enoturismo para nós é uma arma fortíssima para nos ajudar no campo da comunicação e do marketing porque pronto a Maria Amel não pode ajudar quem visita o local não esquece não esquece por tudo não é só por ser bonito mas também pela dureza do trabalho são coisas que ficam portanto para nós é muito mais fácil comunicar o nosso vinho através de uma visita de uma prova no local do que com promoção ou publicidade fora não é? é muito mais fácil portanto qualquer pessoa que nos queira visitar é muito bem-vinda em particular quem quer estar connosco e ficar um tempo não é? pronto isso então ainda mais ainda mais simpático que é porque mais oportunidade se tem de de conhecer a região a nossa maneira de trabalhar e os nossos vinhos portanto na nossa sede em Estremoujo na Alentejo já fazemos muito ano no turismo a pessoa pode lá ir pode dormir pode ficar pode ter refeições no Douro já só recebemos os nossos convidados mas estamos a trabalhar a curto prazo talvez no final deste ano já podemos ter quartos para as pessoas poderem lá ficar também eu acho que quem acorda de manhã no Douro ouve o Beethoven e vê a paisagem é uma experiência única ainda por exemplo está sozinho com silêncio nós costumamos dizer que é onde o silêncio faz barulho é lá no Douro e acho que é algo que é importante portanto é estratégia para nós eu acho que para as pessoas que pronto hoje em dia há um graças a Deus há um interesse muito grande pelo vinho e pela cultura do vinho e pelas emoções associadas ao vinho portanto as pessoas procuram estão sedentas de saber mais e isto o enoturismo ajuda tudo isso você observa isso que as pessoas estão se interessando cada vez mais aliás no nosso enoturismo há uma coisa que nós fazemos que é provas provas pode ser 3 vinhos 10 vinhos 15 vinhos nós temos mais de 40 portanto a pessoa pode escolher os vinhos que quer provar e o que nós vimos é que cada vez nos pedem mais e mais mas não pedem lá no local logo ao inscreverem-se na net na internet já estão a pedir quer uma prova destas quer uma prova daquelas quando chegam já está tudo pronto e preparado para pessoas às vezes para grupos porque a Maria Amel já esteve com um grupo já sabe que nós preparamos para grupos também e também procuramos depois ter uma gastronomia que se casa bem com os vinhos que é uma coisa que procuramos que as pessoas sintam bem procuramos ser simpáticos e agradáveis e que as pessoas sintam bem connosco é que a localização que ele está para quem curte grandes vinhos ele está como é que eu posso dizer o quadrilátero dos melhores vinhos de Portugal ele é vizinho da Quinta da Leda que é onde o Barca Velha surgia do outro lado Quinta do Vale Meão o Ramos Pinto então é o supra-sumo quem quiser visitar talvez alguns dos melhores vinhos do mundo dos dez melhores é nesse nesse entorno então fica sempre a dica e nesses quatro locais é possível sempre visitar não é? portanto tem que se marcar porque não é local que não tem muito está um pouquinho mais longe que os outros não é? não tem problema é preciso marcar o que eu digo é que é para se marcar é preciso avisar não é? sim mas temos sempre muito gosto em receber quem o amante do vinho é um amigo nosso portanto nós procuramos sempre tratá-lo bem para quem não conhece onde fica então? fica no Dor Superior portanto quem olha para o mapa de Portugal e vê o Rio Dor que atravessa Portugal de uma ponta à outra esta parte do Dor Superior fica encostada à fronteira com Espanha a nossa equipe está a quatro, cinco quilômetros da fronteira com Espanha portanto imagino quem apanha um avião para aterrar na cidade do Porto faz o Val do Dor de uma ponta à outra não é dramático hoje em dia que o moto-estrada faz-se em duas horas e pouco portanto não é muito longe quer dizer é longe mas não é nada que seja impossível de fazer a Maria Amela já fez também pode fazer de barco o Rio Dor hoje em dia é todo navegável tem cinco barragens mas com eclusas pode fazer uma viagem de barco e aí demora um dia ou pode demorar um, três ou até oito são barcos com camarotes é como se fosse um pequeno hotel que corre o Rio todo tem piscina tem salas de restaurante enfim tem tudo barco tem tudo e é uma viagem bonita simpática não é também bom mudando um pouquinho então de assunto como a tecnologia tem modificado a produção de vinhos na sua opinião o que mais mudou na minha opinião foi a viticultura hoje em dia aprendeu-se muito na viticultura nos últimos 20, 30 anos aprendeu-se imenso também na ampulografia a ampulografia é a parte da viticultura que estuda as castas e as variedades de uva e aí evoluiu-se imenso a nossa matéria-prima hoje em dia é muitíssimo melhor do que era há 20 ou 30 anos atrás mas muitíssimo melhor depois controlamos a melhor como está mais bem organizada e as vinhas estão mais bem plantadas nós controlamos melhor através da poda através da não a uso racional dos pesticidas da rega não é? não sei se aqui na Serra Gaúcha se se rega a vinha mas que é a rega se não raramente raramente nesse ano por exemplo há um caso atípico em alguns casos se teve rega mas não é uma prática comum não mas lá no Douro com as temperaturas que nós temos e com a baixa precipitação tem mesmo que se regar são extremos é o extremo portanto acho que a viticultura foi onde se evoluiu mais e aprendeu-se muito hoje em dia as práticas viticultura são evoluindo muito só para ter uma noção uma das preocupações nossas no Douro é o trabalho da encosta particularmente a vindima e é o corte da uva e o transportado da uva pela encosta acima não é? sim não é fácil portanto eu acabei de vir de França há 8 dias atrás onde vi um robô que já faz tudo na vida de encosta pode à vinha corta a erva cava à vinha e ainda corta à uva ainda faz a apanha mecânica portanto evoluiu-se muito também em termos de equipamentos em termos mecânicos portanto acho que aí é que foi a grande evolução nas adegas eu costumo dizer uma coisa que às vezes parece chocante mas a adega só serve para não estragar o vinho a uva neste caso porque se a uva for boa e se a pessoa só agora o que está a fazer a adega só permite transferir o que está na polícola da uva para o mosto desde que não se estraga a polícola desde que não se faça nada que seja agressivo que estraga a polícola que estraga os engaços que estraga as grinhas se não fizemos nada disso a adega é para não estragar é evidente que hoje em dia há tecnologia que ajuda por exemplo no nosso caso concreto como é que nós conseguimos esta concentração nos vinhos pois toda a nossa uva passa por lagar onde antes se pisavam as uvas a pé só que agora já não se pisa a pé hoje em dia pisamos com um robô que simula o trabalho do pisar do pé do homem pronto isto aí foi uma evolução tecnológica mas também para fazer isso nós fazemos isso porquê? porque queremos extrair tudo na ausência do álcool porque o álcool dissolve tudo mas se não houver álcool dissolve só o que é bom portanto para isso trabalhamos a temperaturas baixas entre os 10 e os 12 graus temos de ter frio a água gelada que circula à volta que permite refrigerar o lagar depois provamos todos os dias o lagar e quando chegamos a altura que está entendemos a altura própria transferimos a uva e o mosto para uma cuba onde se processa a fermentação alcoólica e aí controlamos a temperatura também para vinhos para consumo mais jovem usamos mais frio temperaturas mais baixas que dão aromas mais elegantes e mais frescos para vinhos de guarda como este a temperatura deve ser um bocadinho mais alta para vinhos para esquecer como o Porto Vintas por exemplo aí mais altas ainda chegamos aos 30 graus varindo os 22 aos 30 é uma opção que o técnico tem que tomar durante o período da fermentação portanto não só tem que provar para saber quando é que separa o líquido dos sólidos como também o controle da temperatura é um bocadinho aquilo que eu chamo a arte do enólogo o trabalho do enólogo não é só técnico também tem a sua componente artística aquilo que o enólogo quer fazer com as uvas que tem para produzir o vinho que quer e que precisa portanto eu diria que a tecnologia melhorou muito as próprias prensas que usamos no fim hoje em dia são máquinas extraordinárias fantásticas de uma fiabilidade enorme quase não há agressão nenhuma das partes sólidas portanto em relação às aquelas que nós usámos quando comecei a trabalhar há 42 anos é uma evolução espetacular isso é mas a maior para mim está na vinha é na viticultura que se nota a maior diferença vou fazer uma perguntinha o Barca Velha é um vinho praticamente inacessível a muitos dos mortais tive a honra de provar esse vinho uma vez só e no Duorum o que que tem do Barca Velha tem alguma coisa? é uma pergunta um pouquinho difícil alguma lembrança? aí sim aí sem dúvida tem uma muito importante que é o Barca Velha deve o seu sucesso ao facto de ser um vinho de guarda um vinho de guarda um vinho que a gente guarda durante algum tempo só tinge o seu pleno ao fim de 10 anos o pleno não só começa a ser bebível ao fim de 10 anos o seu pleno ao fim de 25, 30 e isso é algo que me ficou na alma é algo que me marcou profundamente portanto eu ao sonhar estes vinhos procurei exatamente isso quando eu há bocadinho dizia que procura frescura porque a frescura e a acidez são a coluna vertebral de um vinho é algo que me veio do Barca Velha o Barca Velha nasceu assim o Sr. Fernando Nicolau Almeida que criou o Barca Velha descobriu e foi o único durante muitos anos misturando uvas exatamente da meda onde eu comprava que era a mil metros de altitude coisa da quinta de Valdo Meão que era junto ao rio pronto é um bocadinho isso que eu também tenho mas eu só tenho na minha própria quinta consegui uma encosta que tem isso mesmo portanto isso é algo que vem do Barca Velha eu vim de guarda agora eu procurei um estilo próprio eu digo que tenho que tenho que ter mais frescura tenho mais acidez que tenho o Barca Velha pronto são estes diferentes não posso dizer se é melhor se é pior é um bocadinho como aos filhos eu tenho três filhos não gosto nenhum mais que dos outros gosto igualmente dos três e os vinhos é pouco a mesma coisa infelizmente eu não conheço o Barca Velha mas o que eu percebi nesse vinho é que apesar de ser um vinho de guarda como você falou ele é um vinho jovem ele tem estrutura e ele tem aromas intensos e dessas frutas a gente chama frutas vermelhas frutas pretas frutas vermelhas mas com jovialidade e também tem uma acidez que é uma característica de jovialidade então o que me impressionou foi isso nesse vinho porque ele tem os taninos me parece bem maduros e ao mesmo tempo tem alguma coisa de acidez que traz em memória que é um vinho é um vinho de guarda mas parece um vinho jovem nós procuramos hoje em dia também isso porque o mercado pede nos vinhos jovens portanto nós procuramos ter uma costela de vinho de guarda para quem gosta de os guardar para encontrar a complexidade com o tempo e procuramos também com a tecnologia a tal suavidade está a falar e muito bem dos taninos porque isso vem da maturação da película a película quando está madura o tanino é muito saudável é muito macio é muito bom e as carnes por exemplo pedem vinho com tanino o vinho sem tanino não acompanha a carne morre logo portanto nós procuramos isso também mas de facto a tecnologia que eu falei há bocadinho o pisar no lagar sem álcool e depois nas cubas ter muito cuidado nas temperaturas e depois uma prensa final que não é agressiva permite isto exatamente no fim macio mas a presença do tanino e da acidez é que vai garantir de facto o vinho que tem longevidade e que vai ser bem e a prova disso são os 2007 que não estão bem e ontem tivemos a oportunidade de provar a Maria Amela esteve no nosso jantar não pegámos um 2007 que estava vivo cheio de força ainda isso é algo que eu acho que é importante porque há pessoas que gostam como eu da complexidade do tempo o tempo dá o vinho uma complexidade única pois é muita gente tem essa dúvida vinho quanto mais velho melhor o que você acha? depende dos vinhos depende? é uma boa pergunta que nem pessoas que nem tudo há vinhos que não precisam de envelhecer porque não vão ganhar nada há outros como este que nós produzimos que eu acho que ganha com a complexidade do tempo daí o interesse das provas verticais é nós vermos como é que os vinhos evoluem ao longo do tempo porque admitamos que uma marca como é o nosso caso procuremos ter o meu estilo safra a safra ao fazer uma prova vertical nós vemos como é que o tempo atua no vinho é muito engraçado é muito interessante acho que é uma prova muito muito didática não é? é uma curiosidade muito grande mas entre acidez frutas e tudo esse vinho é delicioso para quem está assistindo em casa obrigado em resumo é um vinho muito muito gastronômico seja uma carne seja até um chocolate robusto é uma delícia e quais são os seus vinhos preferidos? oi além do dooro são os dooro ou regiões produtores? regiões bom em Portugal em Portugal eu diria que as minhas regiões favoritas é o dooro e o alentejo são as duas que eu gosto mais não é? se portar do mundo inteiro olha eu gosto muito se cá vou chocar as pessoas mas se olhar para os vinhos franceses eu optava pela vergonha são os vinhos que eu mais aprecio acho que é uma região extraordinária extraordinária são vinhos um pouco diferente do perfil que eu produzo são vinhos mais light com a casta Pinot Noir que é que utiliza na vergonha é um vinho mais light mas são vinhos com uma elegância aromática extraordinária e os brancos talvez sejam um dos melhores vinhos do mundo os vinhos brancos da vergonha talvez seja a região que eu mais gosto no mundo inteiro mas depois gosto de Bordelos obviamente gosto de Chatonas de Papas em França outra região que eu gosto em termos de vinhos brancos gosto muito de Alsácia muito e depois gosto de outras regiões do mundo em Espanha gosto nos Estados Unidos gosto da Califórnia obviamente na Pavala em particular são vinhos que eu percebo imenso também gosto dos vinhos da Tuscânia de Itália do Brasil já falámos aqui gosto particularmente dos tintos acho que são os vinhos mais bem feitos daqui da Serra Gaúcha são os outros países por exemplo diria África do Sul ainda tem vinhos que eu gosto astral talvez um pouquinho mais injurativos são vinhos mais cáusticos com mais álcool mas também tem bons vinhos obviamente não se pode dizer que Penafels não tem vinhos extraordinários que tem é um bocadinho à volta disto Argentina e Chile tem uma característica que eu penso que o consumidor gosta muito que é a doçura os vinhos do Chile da Argentina a mesma esmagadora maioria são doces há quem goste muito eu por acaso não sou grande apreciador da doçura nos vinhos de gastronomia mas são vinhos bem feitos não há que dizer que não são vinhos que eu gosto aliás basta ver o sucesso que tem aqui no Brasil penso que é o Chile sim preço de proximidade mas eu gosto sempre de relacionar os vinhos do Douro com os vinhos do Alto Rony a zona mais seca ali com o Terroti Conuvier e a relação qualidade e preço do que é do Douro sempre mais convidativa do que são os vinhos da mesma gama do que a França agora se me perguntam qual é o vinho que eu mais gostei de ver na vida não era isso que estava a perguntar não era? não é uma ótima pergunta eu tive duas experiências de vinhos que não vou esquecer nunca na vida o primeiro quando eu trabalhava na Casa Ferreirinha nós mudávamos isso bem aqui na fase mudávamos a roia aos vinhos de Porto Velho de 20 a 20 anos isso permitia-nos quando mudávamos as roias eu provava os vinhos não é? tinha para ver se os vinhos estavam bons não estava e provei o mais antigo que a Casa Ferreirinha tem que é um vinho de 1815 da Batalha do Otterlu que foi uma experiência extraordinária portanto esse foi o primeiro um vinho do Porto de 1815 que nem existe ainda lá está e que está vivo depois tive outra experiência extraordinária essa foi há pouco tempo foi há dois meses atrás na Ilha da Madeira um grande coleino ontem falava nisso com a Maria Amel um grande colecionador de vinhos antigos da Madeira privado vinhos que não se vendem que me convidou para provar em casa dele com mais dois amigos nossos provámos durante duas horas e meia doze vinhos da Madeira o mais novo era de 1918 depois provámos uma série deles no século XIX e terminámos com um vinho de 1789 o ano da Revolução Francesa foi um momento único os vinhos da Madeira com muita acidez que tem tem uma longevidade enorme foi outra experiência grande depois o outro vinho que me marcou profundamente esse já é um vinho sem ser fortificado foi há um ano atrás que estive apertado na vergonha de provar o Romane Conti que é um vinho absolutamente extraordinário feito a casta pinou e que é um vinho extraordinário mesmo portanto é um vinho único não diria que é o melhor em termos de qualidade mas é muito bom e como a parcela que produz o Romane Conti só tem um hectare aquilo produz muito pouco é muito difícil de encontrar garrafas de Romane Conti por acaso é curioso porque eu já almocei aqui no restaurante Pompuinha e lá tinha umas garrafas de Romane Conti não sei como é que o senhor já me consegue trazer para Porto Alegre garrafas de Romane Conti mas lá estava e a segunda marca do Romane Conti que é o Lata portanto é engraçado ver como no Brasil no Brasil tem acesso a vinhos que por exemplo em Portugal não sei se se consegue é muito difícil mesmo em Espanha em França conseguir estas garrafas e o senhor Pompuinha aqui no seu restaurante em Porto Alegre tem que é uma coisa extraordinária interessante e até porque porque os brasileiros apreciam são exigentes são cultos sabem o que é que estão a beber porque são garrafas caríssimas garrafas de 100 mil cruzeiros cruzeiros não muito interessante José Maria José Maria o nosso tempo terminou muito obrigada muito obrigado por participar do nosso programa muito obrigado a todos agradeço também a presença dos nossos convidados e a você que nos assiste uma boa noite até o próximo Frente a Frente Tchau 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 Tchau